Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu comprei esses dois catacétons lá no Orquidário Fogaça. Nunca tinha comprado com eles, mas um inscrito meu e amigo, o Daniel, um abraço Daniel, me indicou que eles estavam com vários destes catacétons aqui, que o nome é Catacéton João Estivale. Gente, está com problema o meu editor de vídeos, já mandei um e-mail para eles. Então, se o meu editor de vídeo consertar os bugs que ele está, até o dia que eu for soltar esse vídeo aqui para vocês, a Jaqueline do Orquidário Fogaça, um amor de pessoa, e a sobrinha dela também, me mandaram um videozinho com a cor deste catacéton. É vermelho, lindo, lindo, lindo. E elas estão com um ótimo preço deste catacéton lá. Então, eu comprei como sendo os dois João Estivale e os dois vermelho, tá bom, gente? Adorei! A Jaqueline é um amorzinho. E eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui o endereço, o WhatsApp, tá? Telefone para vocês conversarem com a Jaqueline ou a sobrinha dela. Ela tem lá outros tipos de orquídea para vender, tá bom? Então, esses aqui estavam numa oferta especial por R$ 40,00 cada um. Não sei se os próximos que ela conseguir estarão nesse mesmo preço, tá bom? Então, o Orquidário Fogaça fica na Rodovia Fernão Dias, em Atibaia, Estado de São Paulo. O horário de funcionamento é das 9 da manhã às 5 da tarde. E eles não abrem de quarta-feira, mas abrem de feriado e fim de semana, tá bom? Então, com o celular em pé, você põe o dedo em cima do título do vídeo ou no computador, você clica no título do vídeo. Embaixo estará a descrição do vídeo e o box de informações com todos os dados do Orquidário Fogaça, tá bom, gente? Então, ela tinha acabado de receber esses catacétomos e não vieram muitos. O Daniel me informou e eu já entrei em contato. A Jaqueline, ela manda envasado, tá vendo? Mas se você quiser que ela mande sem vaso, ela manda sem vaso. Então, ela colocou esse papel aqui, eu já vou tirar, né? Olha só, papel, durex, tudo belezinha. A planta está muitíssimo bem, olha os bulbos da planta. Então, graças a Deus, a transportadora não virou a caixa. Então, o único problema de mandar plantas com vaso é se a transportadora ou o correio, que muita gente ainda manda planta pelo correio, que não é o meu caso, se eles virarem a caixa, pesa o vaso e, no caso daqui, que veio com essas duas asas cheias de botões, pesou o vaso, amaceta tudo, tá? Quebra a planta, quebra a haste, quebra tudo. Então, por sorte, graças a Deus, ninguém virou essa caixa de ponta cabeça. E a Jaque me mandou de brinde esse lequinho lindo aqui. Olha que gracinha esse lequinho. Amo lequinho para amarrar orquídea, tá bom? Então, esse vídeo foi curtinho, só para falar do orquidário fogaça, que eu não conhecia. Quem sabe um dia eu tenha a oportunidade de ir lá para Atibaia, que é um pouquinho longe daqui de onde eu moro, né? Então, este daqui, não sei se ele vai florescer. Ele está com três bulbos em dormência e dois brotos, tá? E este daqui está com dois em dormência, este daqui e duas hastes. Então, ela tutoriou as hastes, que era para poder enviar, né? E não quebrar a haste, porque vocês sabem que a maioria dos catacétons, eles florescem pendentes. Então, eu vou tirar o tutor dessas hastes aqui, vou pendurar esse vaso para abrir pendente as flores, tá bom? Então, se eu conseguir editar esse vídeo, eu vou pôr o videozinho dela para vocês verem que coisa mais linda do mundo é a flor deste cataceto, que eu não tinha, tá certo? Então, gente, se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tá? Deixa o seu like aí no vídeo. E eu soltei vários vídeos sobre cataceto, e tenho mais vídeo para soltar sobre cataceto. Por quê? Agora é época de brotação de cataceto e, de algumas espécies, é época de floração, tá bom? Então, por isso que agora está a época de muitos vídeos de cataceto aqui no canal. Se você não tem cataceto, gente, a maioria deles é de fácil cultivo, muito fácil cultivo, eles são bem rústicos, são orquídeas, para quem não conhece cataceto, são orquídeas, tá bom, gente? De fácil cultivo e rústicos. A maioria deles você pode amarrar em telha, amarrar em tronco, plantar em vaso, né? Com substrato de epífita. Única coisa que, como eu sempre falo, quando eles estão com brotos, a gente tem que regar mais, tá certo? E adubar, né, gente? Porque a planta que cresce muito rápido necessita de muito adubo, tá bom, gente? Não, não é em exagero, mas necessita de mais adubo do que uma orquídea com crescimento lento, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, aguardem, assim que abrirem essas flores, se Deus quiser, eu vou fazer um vídeo com essas flores lindas abertas, tá? Para isso, você precisa estar inscrito, ativar o sininho, todas as notificações e deixar o seu like para no próximo vídeo o YouTube mandar para você a notificação, porque eu tenho certeza que você vai querer ver a flor desse lindão. Pode ser igual o que ela me mandou, como pode ter uma diferença. Tudo é possível, gente. Um beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! A Jaqueline vende orquídeas pelo WhatsApp, tá bom, gente? Ela não tem site de vendas, é pelo WhatsApp que eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Tá certo? Um grande beijo!